No manejo de comorbidades psiquiátricas em pacientes com transtorno bipolar, quais são as comorbidades psiquiátricas mais comuns nos transtornos bipolares? E, por exemplo, quando a gente tem sintomas como transtorno de ansiedade, transtorno do pânico e principalmente TOC, onde há muitas vezes a necessidade do uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina ou do AIS, onde a melhor resposta normalmente seria a eles. Como é que você costuma fazer isso na sua prática quando você tem essa comorbidade com os dois ali na sua frente? Bom, dentre as comorbidades mais importantes, citam-se realmente os estados de ansiedade, aqui incluído também o TOC, que agora está classificado como algo à parte dos transtornos de ansiedade, mas não deixe de ser, os transtornos relacionados ao uso de substâncias, soube, muito frequentes, além de outras condições. Mas, no que diz respeito à ansiedade, é preciso citar que a ansiedade, quando não tratada, dificulta o tratamento da bipolaridade e se associa a taxas mais altas de suicídio. Aqui, falando do suicídio, que é uma complicação importante do transtorno bipolar, é interessante notar que o transtorno bipolar de tipo 2 parece ter maior prevalência de suicídio do que o transtorno bipolar do tipo 1. Isso foi apontado por Vieta numa revisão sobre suicídio e bipolaridade, mas isso é anotado, enfim, foi notado por Fiv e Danner já há muito tempo. Talvez porque o bipolar de tipo 2, ele passe a maior parte do tempo em recorrências depressivas. Nós sabemos que o estudo de Lewis Judd, que teve 12 anos de duração, as pessoas eram entrevistadas semanalmente em vários centros americanos, ele reparou que os portadores de transtorno bipolar de tipo 2, eles passam cerca de 50% do tempo com sintomas depressivos, ainda que subclínicos. Então é importante para que nós atentemos para o risco de suicídio nos bipolares, ainda que de tipo 2. O tipo 2 não é uma doença menor, é uma doença que tem as suas características, ela passa mais tempo desapercebida, muitos nunca chegam a se tratar, e o impacto para a funcionalidade, o risco de suicídio não é desprezível. Mas voltando ao tema, os sanções de ansiedade aumentam realmente o risco de suicídio e complicam o tratamento. Então é muito importante que nós estejamos atentos para a ansiedade, que não é uma doença à parte, eu não diria nem que é uma comorbidade, mas eu diria que é um epifenômeno, um fenômeno derivado da própria doença de base. E aí nós temos vários recursos que tratam a bipolaridade e concomitantemente tratam a ansiedade. Por exemplo, o neuroléptico atípico, como a quetiapina, o próprio divalproato também é bastante útil na ansiedade. Temos, por exemplo, a pregabalina, a gabapentina, que também são úteis nessas instâncias. E você perguntou sobre o transtorno obsessivo compulsivo. Existe no tratamento uma regra hierárquica, em que cumpre tratar, primeiramente, o quadro psiquiátrico mais grave. Então, entre o toque e a bipolaridade, é importante que nós tratemos, em primeiro lugar, o transtorno bipolar. E que se estabilize, ou segundo alguns, se hiperestabilize o transtorno bipolar para, então, se tratar o transtorno obsessivo compulsivo. Aqui é preciso abrir um parênteses e citar que os próprios estabilizadores do humor muitas vezes melhoram o quadro obsessivo compulsivo. Não por acaso, porque há um overlap de circuitos subjacentes que estão implicados tanto na bipolaridade quanto no transtorno bipolar. Assim, por exemplo, o próprio lítio já melhora a clínica obsessivo compulsiva. O de valproato também. Drogas como o topinamato têm sido também ensaiadas para tratar o toque concomitantemente à bipolaridade. As drogas como o pregabalina, gabapentina, que são drogas que agem sob o sistema gabaérgico, também melhoram-se. Mas, uma vez estabilizado o transtorno bipolar, nós sabemos que o transtorno obsessivo muitas vezes é difícil de ser tratado. E nós não podemos prescindir dos inibidores de recaptação de serotonina. No caso, nós vamos sempre preferir os inibidores seletivos da recaptação de serotonina face aos duais e face à clomipramina. Porque a clomipramina, sendo um tricíclico, mais facilmente induz a virada maníaca. Da mesma forma, os chamados duais, como a venafaxina e outros, também implicam em maior risco de virada. Então, nós vamos preferir, uma vez que o paciente esteja estabilizado, e na vigência do uso de estabilizadores como o lítio, o valproato, nós podemos sim usar os inibidores seletivos de recaptação de serotonina sempre em doses mais moderadas e chamar a atenção dos familiares ou do próprio paciente para o risco de virada.